Nós ganhamos aquela eleição, Humberto nunca acreditou que nós íamos ganhar aquela eleição, nunca acreditou. Na verdade, ninguém acreditava. Eu via gente que dizia pra mim, eu vou votar no teu filho, eu vou votar no Fábio pra não perder. Eu voto nele, mas ele não ganha, né? Então, nós vencemos, vencemos. E você vê, foi coisas do passado que eu às vezes não gostei de relatar, mas inclusive ele, que Deus o tenha no céu, lá onde ele estiver, lá de Deus, que deve estar me ouvindo, é que um dia ele conversando comigo, ele disse, a gente, os votos de vocês eu devo dentro de um Fusquinha. O senhor está falando do doutor Humberto. É, dentro de um Fusquinha. Eu dei uma ação e nem só nós ganhando. Aí eu fui resolver um negócio lá da Assembleia, meu e com ele. Ele olhou pra mim e eu digo, o Perto me disse, o que tamanho é esse Fusca? Cresceu muito, muito. O Fusquinha passou da Rai Lúcia. Agora, deputado... Então, a gente não sabe, não pode prever. Exato. Porque, eu estou dizendo com toda sensatez, a eleição do Fábio, eu acho que é uma eleição que não é difícil, não é difícil. Mas, também, eu não posso cantar de vitória 100%. Sabe por quê? É verdade. Porque, quando eu sei que eu vou te enfrentar, eu me preparo pra te enfrentar. Mas, quando eu não sei quem é que eu vou enfrentar... É. É verdade. Aí, fica mais difícil. É diferente. Ou seja, o posicionamento é outro. Agora, me chama muito a atenção a sua postura dentro da Assembleia Legislativa. Inclusive, se não me falo a memória, nos dois, no penúltimo discurso, quando o senhor fez a... Destacou também o trabalho dos demais parlamentares que foram eleitos por Caxias, lembrou do legado do próprio deputado Humberto, né? E, assim, o senhor cultiva muito essa harmonia política. Eu acho que é... O senhor não fica atirando pedra, assim, atrito. O senhor não é de atrito, né? Ele não é de atrito, eu não. Eu acho, e sempre já disse, tá sempre até mesmo, eu acho que é administrador, cada administrador tem a sua vez, tem a sua capacidade de administrar. Eu, por exemplo, o Humberto, o Léo, o doutor Sebastião, todos trabalharam, por Caxias, trabalharam. Então, o nosso trabalho é dar continuidade e corrigir o que foi errado. Sim. Eu não condeno ninguém por ter erro, porque nós também podemos errar. Então, a procura é corrigir os erros que nós vemos, que o Fábio Meio tem que tentar corrigir. Mas, aqui, a máquina tem de trabalhar, a máquina tem de mostrar para o povo o que ela está preparada, entendeu? Para o dia a dia. E sabe o que me chama a atenção? É que, assim, quando o senhor fala disso, eu lembro também do prefeito Fábio Gentil, porque quando você para de se preocupar com os outros que passaram, você se preocupa com a sua gestão e dá resultado. O senhor pensa dessa forma aí, realmente? Porque, é claro, é claro, dessa maneira. Você foca com maior objetividade naquilo que vai fazer, né? Perfeitamente. O Fábio, também, é interessante que... Eu sou suspeito em falar. Ele teve uma glória muito grande, porque, além de ele estar bem, ele teve uma pessoa da sua confiança que mudou para girar o orçamento e o dinheiro do município, entendeu? Que foi o Taubiré. Ele... Interessante que ele... E aquele cara, eu falei, são um dia, dá uns... Dez dias depois. Sentado, começando comigo, ele veio e disse, papai, eu preciso do Taubirá. E ele está segurando, não quer ir, não quer ir, não quer ficar livre, não quer de outra jeito mesmo. E agora, cabe ao senhor fazer, tudo bem. Eu falei, eu falei, você vai. Não, você vai. Não, tem qualquer coisa lá, que agonia a coisa, ele diz, o senhor é com o papo, pai. Mas ele, graças a Deus, ajuda o Fábio a equilibrar. É verdade, é verdade. Ele ajuda demais. Um abraço aí, um abraço aí para o secretário Taumir, que tem... Ele está nos ouvindo. Tem uma grande preocupação, realmente, pela cidade. Ele pensa bem na cidade, muito... Caxias tem ganhado vários prêmios, Caxias tem sido destaque, inclusive fora do Brasil. Ô, fala do Brasil. Fala do Brasil.